Em Joinville, o caso que chocou a cidade inteira, uma mulher de 39 anos que foi vítima de uma tentativa de estupro. Pois é, Fernando, ela acabou até ficando ferida, ela levou uma facada, levou 14 pontos, estava levando os filhos para a escola, quando ela voltava, ela foi atacada. A Ana Paula Damasio conversou com a vítima, vou contar os detalhes ao vivo para a gente, deixa eu ver se a Ana está aqui. Bom dia, Ana, que situação, hein? Ela está bastante abalada, como você falou, traz para a gente as últimas informações. Bom dia, Sibeli, é isso mesmo. Ela está muito abalada, corrigindo, olha, ela tem 25 anos, tá? Ela tem um filho de 6 anos, está grávida de 8 meses. O crime aconteceu ontem, por volta das 8 horas da manhã. Ela foi deixar o filho de 6 anos na escola, saiu de casa às 7h30 da manhã a pé, deixou o filho na escola. Voltando para casa, a menos de 200 metros da casa dela, um homem atacou ela. Ela falou que vinha sentindo alguém atrás dela, seguindo ela, mas até então ela não achou nada estranho. Aí o homem chegou perto dela, perguntou se a rua tinha saída, ela disse que tinha. Depois o homem perguntou que horas eram, ela disse, eram 7h52 da manhã. Aí ele fez a volta, saiu, foi quando ela percebeu ele vindo atrás dela de novo. A gente conversou com ela, ela conta certinho como foi essa história. Vamos ouvir agora a entrevista. Então eu não lembro se ele me seguiu da escola até em casa, ou se ele me viu na rua e começou a me seguir. O que eu consigo lembrar é que eu estava vindo do lado direito da rua, ele do lado esquerdo, ele começou a se aproximar de mim. Me pediu uma informação se a rua tinha saída, porque é uma rua, é um B com final de rua, assim, onde eu moro. Falei, sim, tem saída. Perguntou as horas, respondi para ele, o horário era 7h52. E ele fez a volta como se fosse ir para uma outra direção. E eu continuei o meu caminho, mas quando eu olhei para trás, ele estava me seguindo de volta. Então foi onde eu acelerei o passo, peguei o celular para ligar para alguém. E daí, nesse momento, foi onde ele me atacou. Então ele me segurou pelos braços e mandou eu ficar quieta. E daí colocou essa faca, esse canivete, na minha barriga. E eu olhava para ele e pedia para ele, pelo amor de Deus, não machucar o meu filho. Porque a minha preocupação seria ele atacar a minha barriga, acontecer alguma coisa comigo. E ele me segurou pelos braços e pelo vestido. Aí o vestido, ele tentava baixar o meu vestido. E eu, na hora, pensei, vou gritar, porque ou ele me ataca aqui, ou ele vai me levar para o mato. Então a minha reação foi gritar. E quando eu gritei, foi onde ele me atacou. Daí ele me esfaqueou aqui no SEI e correu. E correu, daí a população toda saiu na rua, daí os meus vizinhos me ajudaram. E uma grande parte foi atrás dele. Porque ele saiu e a minha vizinha ainda falou que, quando ele saiu correndo, ele falava assim para os outros. Olha lá, a mulher gritando lá embaixo. Acho que aconteceu alguma coisa, vamos lá ver. Graças a Deus a gente está bem. Agora é tentar se recuperar do susto, do trauma e seguir em frente. Que realmente se faça justiça com esse criminoso. Ele vai pagar. Vai pagar caro pelo que ele fez. Assim que foi atacada, a mulher começou a berrar. Ela conseguiu se desvencilhar do homem, ele deu uma facada nela e nisso ela berrou. Todas as pessoas que estavam nas casas saíram para a rua para ver o que estava acontecendo. Alguns vizinhos foram socorrer a Bárbara, outros correram atrás do homem. A gente tem a foto do suspeito que foi preso ontem pela polícia. Ele foi detido pelos vizinhos da Bárbara. Esse que aparece aí nas imagens, esse que acertou a Bárbara, tentou estuprar ela e depois tentou matar ela com esse golpe de faca. A gente também tem as imagens aí de uma câmera de segurança da casa de uma vizinha que socorreu a Bárbara. Então a gente consegue ver a vizinha e a Bárbara entrando no geminado. Em seguida, o marido dessa vizinha que socorreu a Bárbara, ele pega uma moto e ele sai em direção para tentar capturar esse suspeito. E consegue. Ele, mas outros vizinhos conseguem deter ele, segurar esse suspeito e chamar a polícia. Também, enquanto chamavam a polícia, a vizinha chamou o SAMU, a Bárbara foi encaminhada para o PA, PA Sul, aqui de Joinville. Logo depois foi encaminhada para a maternidade Darcy Vargas, de Joinville. Ela fez exames, fizeram exames cardiológicos nela também, no bebê, e os dois passam bem. Ela precisou levar pontos no corte, foram dois cortes, um mais superficial e o outro mais abaixo, no tórax, onde ela levou 14 pontos. O suspeito foi preso em flagrante, por tentativa de homicídio. Nessa tarde, ele passa por uma audiência de custódia. A gente conversou, como vocês viram, com a Bárbara hoje pela manhã. Ela ainda está muito abalada, não conseguiu voltar para casa. Mora somente ela e o filho na casa, então ela está na casa da mãe dela com muito medo de voltar para casa. É um trajeto que ela fazia já desde o começo do ano, levando e trazendo o filho. Ela ainda contou para a gente que sempre voltava com uma amiga para casa, mas por conta do estado dela de gravidez, que ela já está com 38 semanas aí no final da gestação, ela acaba se movimentando lentamente. E a amiga que voltava com ela para casa precisa, tem outro compromisso, precisa ir mais rápido para casa. Então, ela acaba indo sozinha por conta do estado dela de lentidão também. E ela está muito abalada ainda, tomando remédios, tomando calmantes. E esperando que tudo isso passe, que ela possa voltar à vida dela normal, que o trauma passe. Nós voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ana. Que triste. Dá para imaginar o abalo emocional dessa vítima. Que horror esse caso. Por sorte, não aconteceu algo pior. Você está vendo aí imagens do momento em que ela é socorrida por uma das vizinhas, depois que já tinha sido atacada. E agora o momento em que os vizinhos ouvem os gritos. E aí um deles já sai rapidamente, na sequência saem outras pessoas, uma mulher com uma criança no colo. Ele também já pega uma moto para ir atrás do suspeito. E por conta disso, dessa agilidade dos vizinhos da vítima, é que esse homem acabou sendo detido até que a polícia chegasse e foi preso. Então, a vítima foi atacada enquanto ela voltava para casa, depois de deixar o filho na escola. Oito meses de gestação, levou dois golpes de faca. E aí, por sorte, né, Fernando? O ferimento não foi mais grave, já que agora ela já está na casa da mãe dela, tentando se recuperar emocionalmente de tudo o que aconteceu. Agradecemos ela por nos atender nesse momento difícil que ela está passando. Nosso carinho, nosso abraço. E que ela busque forças para se recuperar de um grande susto. Um grande susto, principalmente por conta da criancinha que ela está trazendo, que ela está gerando. E teve coragem para se desvencilhar desse sujeito, desse criminoso. A gente traz um caso deste para que sirva de alerta. Fernando, agora é o seguinte, eu estava voltando, eu fui levar os filhos na escola. Que de errado eu fiz? É. Infelizmente, esta é a segurança, que gostam de cacarejar por aí, que é a melhor do Brasil, que são os melhores índices. Em Cristina, uma menina foi estuprada quando estava na parada de ônibus. Em Joinville, a mulher trazia os filhos da escola. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu só quero frisar um único ponto de vista. Hoje tem a audiência do custódia. Eu não quero acreditar que esse sujeito, esse monstro, esse criminoso, vai ser liberado nesta audiência com o juiz hoje à tarde. Eu não quero acreditar que ele vai ser liberado.